Foram mais de 20 anos dedicados à comunicação em Caxias. Locutor de rádio, apresentador de TV, empreendedor no ramo de publicidade, o comunicador Arailton Santana, que faleceu aos 44 anos, de infarto em casa, será lembrado como alguém com múltiplos talentos, pelos amigos, que tiveram a oportunidade de estabelecer alguma convivência. O Arailton, por muitas vezes a gente conversou, eu sempre incentivando ele, Arailton, vamos trocar de carro, ele trocou de carro, Arailton, vamos fazer faculdade, ele entrou na faculdade, nós somos amigos de faculdade, nós somos amigos de profissão, e sempre que a gente se confalava, sempre a mesma brincadeira, uma pessoa muito tranquila. Infelizmente, Deus escreve de uma outra forma, né? Rapaz, é uma tristeza, não só para a família, como para os amigos, como também para a comunicação no município de Caxias, né? Porque o município de Caxias perdeu, eu acho, um grande comunicador, né? E um grande publicitário, eu sempre disse, o Arailton é um grande publicitário. Alegre e extrovertido, no rádio ficou conhecido como o locutor Alegria, na vida familiar, alguém que estava sempre disposto a ajudar. Hoje é um momento de muito grande tristeza para a nossa família, porque o Arailton, eu convivei com o Arailton, meu primo, nós fomos criados juntos aí, ele sempre um menino bom, trabalhador, introvertido, brincalhão, ele é quem animava a família nossa. Gente boa demais para a família toda, sempre ele dizia assim, olha, vocês podem ficar tranquilos com a minha família, eu vou ajudar vocês todos, eu vou ajudar você, meu primo, a família toda. Na noite dessa segunda-feira, muitos amigos foram prestar as últimas homenagens nas dependências de uma funerária da cidade, onde o corpo estava sendo velado. Quando eu entrei na TV, foi através dele, sempre me ajudava, sempre me incentivou a ser repórter, me levava para a rua para gravar, me dava conselhos. Hoje estou 23 anos, mas o Arailton me ensinou bastante. Ser humilde, ser bondosa, sempre me incentivava a nunca desistir dos meus objetivos. E espero que Deus coloque ele em um bom lugar. E eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez para mim, porque a gente trabalhou bastante tempo juntos, né? Eu, ele, Alan, a gente sempre estava junto e rodava essa caixinha toda aí. E só tenho a agradecer pelo que ele me ensinou. A comunicação caxiense, ela perde não só um jornalista, um apresentador de televisão, um locutor de rádio, como um grande publicitário. A Railton Santana é um grande publicitário, um grande vendedor de comerciais, e ele se virava, ele era polivalente, ele mesmo gravava, ele corria atrás. A Railton Santana ainda tentou a carreira política por duas vezes, como candidato a vereador, tendo conseguido construir muitas amizades. O Arailton, por longo tempo, eu convivi com ele na TV Band, na Rádio Veneza FM, um parceiro de primeira hora, não tinha momento difícil para ele, ele sempre estava procurando superar as dificuldades, e sempre um parceiro. E eu aprendi muitas coisas com ele. Infelizmente aconteceu essa tragédia e nós estamos todos consternados com toda essa situação, os amigos, familiares, os companheiros de partido, que foi um cara que lutou junto com a gente, e estamos aqui hoje, prestando essa homenagem a ele, nesse momento tão difícil, não só para a família, mas também para os amigos. Sonhador, a Railton era alguém que gostava de viver a vida e fazer amizades, para a família e principalmente para a mãe, o filho querido, que atravessa para o plano espiritual, deixando o filho e muitas saudades. É minha vida, ela é minha vida, eu não sei, meu paizinho de Nossa Senhora, proteja meu filho todo dia, eu estou rezando a missa do Divino para o Eterno, para proteger meu filho e minhas filhas.